Equipe, descansar. Segundo sargento Jean, paraquedista 84.732, guerreiro de selva 5.905, CFC 08-1. Instrutor, selva! Selva! Terceiro sargento Pirandelli, do curso de formação e graduação de sargentos 22-23. Monitor, Brasil! Acima, estudou! Cabo 104 Sobreira, antigão pra caralho, CFC 2019-1. Instrutor, selva! Selva! Cabo da Infantaria Crispim, monitor do segundo pelotão, formando o sentinel da Serra desde o ano de 2003. CFC 2022-1, realizado no 29º Batalhão de Infantaria Brindado. O instrutor monitor, a sua! Defesa da Pátria, Brasil! Soldado 228, salvou de auxiliar de instrução, Brasil! Acima, deduzou! Equipe, sentindo? Fart form! Part form! Form membrane! Tchau, tchau.